Joga a mãozinha pra cima Comigo! Comigo! Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Tá chegando a hora Tá chegando a hora Vem! Imagina quando eu coloco O grave desse som Você vai sentir um grande movimento O seu corpo balançando com esse beat Aproveita esse momento Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Tá chegando a hora Tá chegando a hora Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Lindo! Eu sei que o beat é louco É diferente É desse jeito Que você sente Tá quente Tá quente é Tá quente Quem tá feliz Pula, pula, pula Sai do chão É a verdura do bicho É a verdura do bicho Fica, fica, fica Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de balançar Não pare de mexer Imagina quando eu coloco algum grime nesse som Você vai sentir um grito de movimento Eu sou como balançando com esse beat Aproveita esse momento Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Joga a mão pra cima Agora eu quero Um, dois Mão na cabeça, pivete Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Eu sei que o beat é louco É diferente É desse jeito Joga a mão pra cima Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Quem tem amigo aí? Abraça amiga, abraça e pula É a verdura do bicho Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Eu já tô ouvindo o carnaval do bicho Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de mexer Não pare de mexer É assim! Se tem desculpa ou não todo mundo vai! Se tem desculpa ou não todo mundo vai! Obrigado.